Oi gente, hoje a gente vai ensinar pra vocês como fazer esse recheio delicioso de óleo. É perfeito, uma maravilha esse recheio. A gente vai usar dois pacotinhos de óleo, tá? Dois pacotes de óleo pra fazer essa receita. Em cada bolacha você vai retirar o recheio. Você retira o recheio uma por uma e reserva esse recheio. Que primeiro a gente vai usar só as tampinhas da bolacha. A gente vai pegar essas tampinhas e vamos triturar. Mas se você vai triturar, não tritura muito pra não virar uma farinha. O que a gente quer é que fique pedacinhos de bolacha, tá? Então ali, tô retirando os recheios, reservando num outro potinho só os recheios. Os recheios a gente vai usar na panela. Por enquanto a gente vai usar só as tampinhas. Vamos triturar as tampinhas. Só pra dar uma leve quebrada, mas sem deixar virar farinha. Tá? Que a gente quer os pedaços da bolacha. Ali os recheios reservados. Ali tá triturando. Já já vou mostrar pra vocês, olha. Ali já tá num potinho. Olha que ficaram pedaços grandes, né? Agora numa panela, pra você levar ao fogo, você vai usar duas caixinhas de creme de leite. E uma latinha de leite condensado. Então, dois cremes de leite, um leite condensado. E aí você vai usar também aqueles recheios que foram reservados da bolacha. Você vai colocar também na panela. Então, dois cremes de leite, um leite condensado e os recheios da bolacha. Você vai levar ao fogo, ficar mexendo até o ponto de desgrudar do fundo da panela. Mas não aquele ponto de brigadeiro. É um ponto um pouquinho antes. Aí depois de mexer na panela, você vai pegar aquela bolacha triturada e jogar no recheio. E tá pronto. É bem simples, bem fácil de tá fazendo. E ele fica com todos esses pedaços da bolacha. Fica perfeito pra rechear bolo. Bolo de aniversário, bolo de pasta americana, bolo de pote. Pra comer de colher, pra fazer docinho no copinho. É pra usar da forma como você quiser. É uma delícia. É perfeito esse recheio, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo toda a receita detalhada. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, que vai ter muito mais conteúdo vindo por aí. E ativa o sininho pra receber as notificações de cada vídeo novo. E agora a gente termina vendo esse recheio. Ficando com água na boca, que esse recheio é perfeito. É muito bom. Na época da Páscoa, dá pra você rechear algo de Páscoa. Na época do Natal, dá pra rechear chocotone. Enfim, você usa como você quiser. E pra comer de colher também. É muito bom. Tá? É uma delícia. Acompanha o canal, que vai estar vindo muito mais novidade por aí. É isso, gente. Obrigado quem assistiu. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá? Se inscreve, que tem muita coisa vindo por aí. E aí 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 O que é isso?